Mais de 100 gramas de cocaína, um celular e uma balança de precisão. Na ação, a polícia militar, através da Rotam, Ronda Tático Móvel, prendeu dois maiores e uma menora. Nossa equipe Rotam estava em patrulhamento no bairro Cristo Rei, próximo à trincheira, onde avistamos um grupo de jovens em via pública. Foi realizada a abordagem aos mesmos, devido ao nervosismo deles, a avistar a presença da equipe policial, onde quem revista pessoal a dois masculinos maiores, foi encontrada uma bucha de pó a cada um, de cocaína. Aí, diante dos fatos questionados mesmo, onde seria a residência deles, se era ali próximo, nós indicaram que sim, que seria em frente onde eles estavam. Aí, perguntado a eles se teria mais droga dentro da residência, Ambos aí demonstraram bastante nervosismo, inclusive um acabou até desmaiando no local. Aí, solicitamos a eles a autorização para a busca na residência, os mesmos aí autorizaram. E aí, nas buscas, foi encontrado mais uma porção grande aí de cocaína, dentro da casa aí, pesando em torno de 100 gramas, e uma balança de precisão e mais uma bucha de cocaína aí embalada aí, pronta para o comércio. Encaminhados aqui para a delegacia? Exato, ali, encaminhados aqui para a delegacia. Um deles saiu recentemente daqui? Sim, um deles aí, um deles saiu há pouco tempo daqui da delegacia aí, que já esteve preso por outros crimes aí. Exato, ali, encaminhados aqui.